Música Fala povo do mato, beleza? Galera, vou fazer um vídeo bem legal pra vocês Algo que sempre tem me perguntado pra mim quando eu posto alguma coisa Em relação a machadinha, o pessoal sempre pergunta Um pouco empoeirado Eu quero mostrar pra vocês e conversar um pouco sobre o protetor de cabo O pessoal já comentou que eu faço esse protetor de cabo em couro As minhas bainhas, o pessoal sempre comenta também Eu gosto de receber uma ferramenta nova E fazer a minha própria bainha e um protetor de cabo Por que o protetor de cabo? Eu vou mostrar uma imagem Que as imagens falam por si Esse aqui é o meu desgalhador Wenzel O pessoal, opa, desculpem O pessoal já conhece aí que eu já tenho usado pra caramba isso aqui Já destruí muita coisa com esse machado Ele tá com o olhar torto Porque já recebeu muita bordada na cabeça Com outro machado grande em cima E aqui eu tenho um protetor de couro O protetor já tá judiado Estão vendo aqui? E agora eu vou tirar esse protetor e mostrar O cabo Aqui eu amarrei com fio encerado mesmo Mas vou cortar pra poder mostrar pra vocês Olha aqui Machuca o cabo por quê? Às vezes a gente vai rachar lenha E ou afunda demais o machado no toco Ou a gente erra a machadada E essa parte do cabo Acaba batendo No tronco No toco que a gente tá rachando E isso machuca muito o cabo Tanto que olha isso aqui Machucou bastante O cabo Até eu fazer um protetor Que também ficou bem esfolado Olha isso Você pode fazer isso com couro Com corda Esse aqui também já foi de uma outra machadinha Acabei tirando Fez uns furinhos aí pra ficar de firula Só que ele enfraquece um pouco o couro Mas ele acaba protegendo igual Principalmente essa parte Que é a parte que Sempre pega num pedaço de toco E acaba machucando o cabo desse jeito Então isso aumenta a vida útil do cabo aí Num bom tempo Aqui tem mais um As bainhas Eu mesmo faço as minhas bainhas Eu faço protetor de cabo Alguns eu uso Fio encerado pra amarrar É igual vocês viram aqui Outros eu uso Tento de couro E alguns inclusive Eu já usei até cordinha mesmo O importante é você Proteger a parte do cabo Eu fiz um em lata E vou mostrar pra vocês também Se vocês quiserem fazer com corda Pode ser enrolado Eu acho que um nó falcácea A maioria aí conhece Se não tem um monte de vídeo ensinando Você pega uma cordinha comum Um para-cordes Se quiser mais bonito Eu prefiro essas cordas comuns Porque elas são mais fortes Mais resistentes Do que o para-cordes Em questão de ir pra pancada O para-cordes é mais molinho É mais flexível Ou até sisal Qualquer coisa que você enrole Faz uma falcácea Enrole Ou vai ficar bem amarradinho Vai proteger o cabo Deixa eu mostrar aqui Eu tenho um machado antigo Não tem marca É um machadão pesado De 3,5 libras Eu fiz um com uma lata Vou deixar o passo a passo Daqui a pouco Mostrando pra vocês Como que eu fiz Uma lata de café De caputino Eu enrolei aqui no cabo Tirei o machado fora Vocês vão ver no vídeo Eu mostrando isso E aqui Eu fiz uns furinhos Coloquei um subêbo Bem pequeno Ficou bonito? Não ficou Mas esse aqui Protege bastante Tá? Isso eu fiz só pra demonstrar Esse é um machado aí De uso Outro famoso Empresta aí É um machado Que se alguém pedir emprestado Você usa Pode fazer dente Pode quebrar o cabo Não tem problema nenhum Aquilo vai proteger Bastante o cabo E Opa E não tem problema Se fizer Um dente Ou alguma coisa Então o famoso Empresta aí Eu quis fazer isso aqui Só pra mostrar pra vocês Que é algo Super simples de fazer Se você tiver inox Zinco O inox Seria bem melhor Um inox Flexível Pra fazer algo Pra proteção Assim Beleza? Algo simples E só uma dica Pra vocês Abraço a todos Tchau 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 Tchau